Olá gente, a paz a todos, eu me chamo Isabel Dantas e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a abertura de caixa da semana 4 do vitrine 4 Sim gente, com todo esse atraso, mas sim, em consideração as minhas clientes, as pessoas que vêm aqui no meu canal me assistirem, deixar o seu comentário, deixar o seu like Então em consideração a essas pessoas, com todo o atraso eu estou fazendo o vídeo da semana 4 Tava eu e Mari falando a respeito desse atraso, mas a nossa caixa, a dela chegou ontem, ela fez o vídeo hoje de manhã e a minha chegou agora à tarde já Então vamos aí fazer a abertura de caixa da vitrine 4 da semana 4 E gente, eu quero mandar uns beijinhos, porque Isabel, você passou tanto tempo sem aparecer por aqui Eu passei pelo Covid, eu e a minha filha menor tivemos Covid e não tivemos sintomas algum Só que no final, eu entupi o nariz, eu ainda estou com a voz um pouco fanhosa E entupi o nariz e eu tive uma dor de cabeça enorme, eu fui bater na emergência A minha pressão estava bem alta e eu não posso ter pressão alta porque eu já tive um AVC Então assim, foi bem, bem preocupante, mas fui medicada E só à tarde, eu fui de 5 horas da manhã para a emergência Mas só à tarde que veio tudo se normalizar A dor de cabeça foi embora, a pressão normalizou A minha mãe conseguiu um relógio, não sei o que foi que ela comprou Que verifica a pressão todo o tempo Tá ali que eu tava lavando a louça, eu tirei Mas graças a Deus tá tudo bem Eu quero desde já agradecer as pessoas que se preocuparam comigo Que perguntaram como era que eu estava Ao Rockfield, que lá no vídeo dele falou que eu tava com Covid Que eu melhorasse logo A Alexandra Santos também, um beijão pra você, viu meu amor Que também sempre perguntando, sempre preocupada A Mari, a Joyce, a Lúcia, a Leide também, gente Sempre perguntando A Natália de Marques também, sempre perguntando como era que eu estava E graças a Deus estamos tudo bem, né Então vamos lá, gente, pra abertura de caixa do vitrine 4 da semana 4 Mas eu quero mandar um beijinho Um não, dois Beijinhos, um pra Gidelma Que é lá do hashtag tapaiaparatodas E Laudiceia Barreto também, viu gente Porque sempre, sempre nos comentários dos vídeos elas estão aqui Então um beijão pra vocês, viu meus amores Muito obrigada No próximo vídeo eu vou mandar mais beijinhos Porque tem um monte de gente que sempre tá vindo os meus vídeos Só que gente, tá tão corrido que eu vou daqui a pouco pra Tibal E eu não tenho como Não tive como pegar o nome das pessoas direitinho, tá bom Então vamos lá Da compra entre amigas de Bia Que essa foi a última semana Gente, as minhas clientes, olha só Jesus, viu Pra agradecer a cada uma Elas não tem frescura Tudo elas entendem Tudo elas estão de acordo Elas são muito maravilhosas A compra entre amigas A compra entre amigas é aquela compra que reúne aquele tanto de pessoas Dá uma parcela por mês E uma pessoa só é contemplada a cada mês E esse mês quem foi, foi Bia E eu dividi o pedido dela nas três semanas, viu gente Porque eu divido meus pedidos por semana E ela disse, não tem problema, Isabel Então muito obrigada pela compreensão, viu Bia É a de milho de pipoca E a de feijão Tá aí na linha floral Uma de 1,1 litro e outra de 2,4 litros Então tá aí Bia Ela também pediu o quick shake Quick shake é uma peça de preparação Tem essa hélicezinha aqui Que pra você misturar Não é assim não É assim, ó Porque a hélice quem vai ajudar na mistura Ela vem com a escalinha medidora Aqui, ó Tá aqui, ó Até 500 Então é uma peça de 500ml Muito, muito útil na cozinha, viu gente Ela pediu também Ela pediu o pack com os três Só que, o que é que aconteceu Eu não sei o que foi que aconteceu Que eu salvei o mango E o mango não ficou salvo Não sei como foi Aí foi bloqueado Eu digo, olha meu Jesus, e agora? Mas aí desbloquearam na última semana E Bia foi contemplada, viu? Vejam aí Que o jeitôzinho de Bia É o jeitôzinho importado, viu Bia? Você tá chique Que ele vem com essa Não é um visor Mas é uma diferençazinha na cor aqui, ó Vejam aí Então, Bia O seu jeitôzinho é o jeitôzinho importado, viu? Porque como foi da última semana dela, né? Corri o risco dele ter vindo esse importado Que é ele que tem Que tem esse detalhezinho Que é essa diferença aqui, ó Então tá aí, Bia O seu jeitôzinho O jeitôzinho é uma peça de freezer, tá? Bia também pediu esse porta Sanduíche Que vejam aí, ó Essa coisa tá muito linda A travinha dela é bem prática, viu, gente? Só tirar assim E pra fechar Deixa eu apertar Essa daqui pra levar um sanduíche pro trabalho Ou então Um sanduíche pra escola de uma criança Dá super, super bem E ela também pediu essa refri box De 400ml Que ela também pode levar uma torrada Ou uma saladinha de fruta pra algum lugar Ou então ela também serve pra você colocar na geladeira Com algum restinho de comida Caso você não queira estragar a comida, tá? Que seja uma pequena quantidade Edinha me pediu esse pote dinâmico Essa cor dele é bem, bem linda, viu, gente? Tá aí, olha Esse rosa, esse pink Muito linda Ela também me pediu Essa mini criativa Gente, essa cor está assim Perfeita Tem um cabelo na minha unha Tirei Essa criativa, gente A cor dela está perfeita Muito, muito linda É uma peça de preparação Essa alça aqui ajuda ao manuseio, tá bom? Então tá aí Uma peça de 600ml E ela pediu também Essa pra gela Que é uma peça de 400ml Pra você levar um lanchinho Pra uma criança Pra levar pra algum lugar Ela é maravilhosa, viu? Então vejam aí Ela é brilhante por dentro A cor dela também está bem linda Eu gostei muito E gente Leila me pediu Seis Dois Três Quatro Cinco Seis pegadores de gelo Mini pegador de gelo E a Nacarra me pediu Um Então foram sete Que é esse pegadorzinho aqui, olha Vejam aí, ó Bem prático ele Esse aqui é o meu Que eu trouxe só pra vocês verem, tá? E a Nacarra também Me pediu Amassador de batatas Nacarra não Leila Leila Além dos pegadores de gelo Ela me pediu Amassador de batatas Que ele serve Pra amassar batata Pra amassar É... Mandioca Ele serve Pra descer A frango, tá? Também Pra ser um porta Guardanapo também, né? Então depende do que você Quer dar utilidade pra ele A minha mãe Pediu Essa mini empilhável Gente Eu gosto Muito Dessa daqui Pra colocar Aquele queijo De coalho Jucurutu O de coalho É o de manteiga Cabe direitinho aqui E fica Num espaço Assim maravilhoso São duas repartições Ela é uma peça Muito linda E essa cor Eu achei Maravilhosa Viu? Esse azul Então Essa vem com a tampa E essa aqui É uma pecinha Somente de encaixe Olha Você só encaixa E fica encaixado Zinho Essa aqui é da minha mãe Eu gosto muito Dessa peça E gente Eu vendi Uma larissa Uma rosa Quatro acátia Uma, duas Três, quatro Acátia E uma Sânzia Então Tá aqui A crystal wave A caneca Crystal wave Olha Tem uns Pézinhos Aqui embaixo Olha Vejam aí Não sei se tá dando Pra ver direitinho Pra as ondas Circularem Pra ajudar As ondas circulares Tem a válvula Vai pro microondas Válvula aberta Sai do microondas Fecha a válvula E Gente Ela Dá pra fazer cuscuz Dá pra fazer um chá Dá pra aquecer Alguma água Pra fazer uma compressa Alguma coisa assim Desse tipo Então Então está aí Meninas As canecas Crystal wave Chegaram Cátia Cátia Também Pediu Esse potinho De pimenta P&B Então Vejam aí E ela Pediu Também O tupper Cebola Eu acho Linda Essa cor Viu Gente Essa peça Aqui É boa Pra colocar Metade Pra gente Não deixar Na geladeira Porque Fica O cheiro Ruim Na geladeira E A gente Sabe Que Cebola Ela Ela Absorve Muita Bactéria Então Aqui Ela Vai Ficar Protegida Do que Passar As bactérias Pra geladeira Eu Pedi Gente Esse Molde Para Biscoito Vejam Aí Vem De Duas Vem Nessa Parte Assim Vem Como Essa Parte Vem Uma Parte Como Estrelinha Eu Nem Sei Como É Que Funciona Direito Mas Pra Quem Tem Criança E Como Eu Também Gosto De Ter As Peças Pra Eu Demonstrar Eu Peguei Porque A minha Filha Ela Ama Cozinha Viu Melisse E Eu Pedi Também O Estojo Com Talheres Gente Muito Linda É Como Aquela Caixinha Dos Óculos De Colocar Óculos Infantil Das Princesas E Vem Vem Com Talher O Talher É Muito Forte Bem Grosso Vejam Aí Olha O Nome Tapaué Aí Ó Muito Forte Pra Um Bebê Ele É Maravilhoso Viu Maravilhoso Mesmo E Isabel Você Comprou Por Que Se Você Não Tem Bebê Porque Eu Gosto De Ter Pra Demonstrar Tá Com Um Pedido De 330 Reais Você Conquistaria Essa Zenline Que É Uma Peça De 520 ML Ela É Muito Linda Eu Pensava Que Ela Era Brilhante Por Dentro Mas Ela Não É Então Tá Aí A Zenline De 520 ML E Com Pedido De 650 ML Você Conquistaria Essa Alegra Quadrada Que Tem O Nome Aqui Tapa É Aqui Não Sei Se Tá Dando Pra Vocês Verem Gente Assim Como Alegra De 5 Litros Ela Também É Brilhante Por Dentro Não Sei Se Tá Dando Pra Vocês Verem É Muito Linda Gente É Muito Linda Mesmo Viu E Ela É Quadrada Ela Ela É De 2 5 Litros E Ela Veio Também Com Esse Pegador Aqui Que Você Pode Juntar Eles Dois E Fazer Esse Pegador De Salada E Ele Está Pronto Entrega Assim Como A Zenline Tá Bom E Gente A Lisange Ela Também Pediu Um Suporte Uma Válvula De Crystal Wave Da Primeira Geração Vejam Aí Então Gente Esse Foi O Nosso Vídeo De Hoje Mó Soró Continua Muito Quente Neblinou Agora De Tarde Por Isso Que Tá Muito 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 Abafado E Eu Convido Você Gente Que É Consultora Tapaué E Quer Fazer Parte De Algum Grupo Pra Trocar Mídias Pra Pegar Vitrine Pra Trocar Experiência Pra Aprender Um Poco Mais Vim Fazer Parte Do Tapaué Para Todas Nós Estamos No Quinto Tapaué Para Todas E Caso Você Não Seja Consultora Mas Gosta De Tapaué Gosta De Coisa Relacionada A Tapaué Venha Fazer Parte No Facebook Do Tapaué Para Todas Lá No Facebook Você Pode Postar Os PDA Vocês Vão Ter Lá PDA Vão Ter Vitrine Vão Ter Rifas Lá A A A A A Postar Nossa Pronta Entrega Lá Tudo Que For Relacionado A Tapaué A 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 Para As Minhas Clientes E Um Beijão Para As Meninas Da Minha Equipe Que É Equipe Estrelas Meninas Olhem Vocês Moram No Meu Coração Então Gente Esse Foi O Nosso Vídeo De Hoje Espero Muito Muito Que Vocês Tenham Gostar Tchau Beijo